Fala rapaziadinha maneira! Beleza? Tô brotando mais uma vez aqui no canal com um quadro que é diferente, mas é a mesma coisa Que é o nosso corte da resenha Vou sempre estar aparecendo aqui pra vocês nesse formato agora Pra trazer um corte específico de algumas das minhas resenhas, valeu? E sempre vou estar deixando passando imagens de algum show, de algum evento que eu filmei Que eu acho maneiro Essas imagens que vocês estão vendo aí é de um dos bailes que eu filmei lá no Aeroclube Em um dos eventos do Joabes Salve Joabes! E rapaziada, vou deixar aí o corte que rolou na resenha com o DJ Lucarmelo, valeu? Então assista o corte, assista o corte Eu tava quase dormindo do nada, mano Eu escutei, porque o vídeo tava todo fechado Do nada eu escutei uma gritaria, mano Encosta! Encosta! Pô, mano, eu já meio que o som não olhando Eu já olhei pra cima e pro lado assim, mano A barca No meio da Avenida Brasil Contando o fuzil pra nossa van, gritando pra encostar, mano Nossa! Encosta, encosta! Porra, aí eu acho que o motor não tinha se ligado Eu comecei a falar Qual é o motor? Para, porra, eles vão atirar Eles iam atirar, velho, tá ligado? O motor sentando o dedo na Avenida Brasil Depois de um tempinho ele encostou, tá ligado? Ali na... Na pista aí, porra, mano Aí na hora que ele encostou O carro dos canas já parou Atrás, mano Já desceu todo mundo, mano O carro dos canas Apontando o fuzil pra van, gritando Perdeu, porra! Perdeu! Desce! Nós entendendo nada, tá ligado? Perdeu o quê? Perdeu o quê? Tipo como? Mano, parecia uma cena de... Porra! De filme, né? Tropa de elite, porra, mano Os caras apontando, gritando Desce, porra! Perdeu, perdeu! Desce com a mão na cabeça Porra! Faltou os caras dar uma tapa na tua cara Perguntar cadê o baiano Faltou! Porra, mano Aí Desce com a mão na cabeça E deita no chão Já falou assim Na hora que ele abriu a porta da van, mano Já desceu eu Foi eu, o MK e o Plug O parceiro J Plug também Tamo junto, velho J Plug me dá várias morais J Plug e duas meninas Colega minha Aí tá Desceu eu Nós três, mano E aí os caras já botou nós de cara Pro chão Na Avenida Brasil Ficou a mão na cabeça Nossa senhora Porra, de manhã cedo Coro comendo Rua lotado Geral olhando pra nós Deitadão no chão, tá ligado? Aí eles já entraram na van Gritando Vou achar alguma coisa? Aí nós Claro que não, senhor Não vou achar nada não Porra, aí E lembrei, mano Que a mochila ficou lá no fundo da van Aí eu deitado no chão pensando Porra, esses caras vão me forjar Vão jogar alguma coisa ali dentro Eles lá dentro da van Vasculhando tudo Eu só pensando nisso Eles vão forjar nós, mano E tinha dinheiro meu também lá dentro Eu lhe pensando Eles vão levar o dinheiro Vai dar em porra nenhuma Vai ficar duro Aí, porra, mano Vasculharam a van Pá Depois Não acharam nada Acharam nada Com certeza não ia achar Aí começaram a interrogar E os amigos, tá ligado? Várias perguntas Vindo da onde? Aí explicamos que era DJ Que tava vindo do Parque Rio Pra melhorar Pra melhorar Aí eles deram um papo Que eles Que o lugar onde a van Ficou parar a noite toda Não é um ponto bom Da van parar E aí alegaram que Tá ligado? Que quando nós Entrou lá de manhã Eu não sei o que eles pensaram Que era bandido Tá ligado? Eles falaram que eles Tavam palminhando muito tempo Já a van Que eles falaram Tá ligado? E pra mim Isso pra mim também Pô, foi um grande livramento, cara Porque podia ter acontecido muita coisa O cara podia ter atirado antes Tá ligado? Pega um doidão Polícia doidão da vida Fuzila a van Você lembra do bonitinho? Lembro mesmo? Tá ligado? Eu trouxe o bonitinho Em volta a redonda aí, mano As duas vezes Pra fazer presença VIP Em choperia Eu lembro Lembro Bonitinho, mano Mó moleque de gente boa, mano Mó moleque de gente boa Eu vi Pessoalmente eu conhecia Só pela internet Mano Quando eu vi ele lá no aero Geral tirando foto com ele No camarim Geral na hora Eu acolhei pra ele E falei assim Ixão Ixão Me deu um abraço E aí? Pá Pegou na minha mão Mano Levei ele lá Levei ele lá em Em Santa Cruz Na choperia Botei um balde assim No meio da roda de samba Ele bateu No tamborzinho Assim de boa Cantando o samba Tá ligado? No meio da roda de samba Falei assim E aí Bonitinho Um balde de cerveja Pra quem beijar na sua boca Agora demorou Mas ele Juntou de mulher assim E deu fora Nas mulher, mano Que isso? Meteu mais Você não Não, você não Desgraçado Papo reto, velho Papo reto Mano Mano bonitinho Deus o tenha Ele e os empresários dele Que agora eu esqueci o nome dos mano Mas todo mundo Muito gente boa, mano Todo mundo muito gente boa Comeram uma pizza comigo lá As duas vezes lá no Santão Os caras Gente boa pra caralho Deus o tenha Bonitinho, pô Só quem lembra Lembra Tô ligado Pra você ver, né Como é que o funk é Discriminado Pra você ver, né E o cara ele abraçava muito o funk mesmo Ele era muito do evento do funk, né Ele fez parte das paradas do Kevin e o Chris Também Ia nos baile funk fazer presença VIP Era uma parada porra Fiquei até meio chateado E é isso aí minha rapaziada Pra você que assistiu até aqui Curtiu esse vídeo Já deixa aí seu like, valeu Já dá aquela comentada aí Já envia pro amigo que gosta desse tipo de conteúdo E valeu por você que assistiu até aqui Se vocês comentarem aí Eu posso trazer mais cortes nesse estilo Trazendo alguns vídeos antigos também Que é pra matar a saudade E que eu tô doido que esse tipo de evento volte Doido pra trabalhar E doido pra voltar a rever a rapaziada E se divertindo, valeu? Valeu rapaziadinha Valeu, fui